Música 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 Dianna Música Ayo bawa bawa saya semarakan Buat karyawan Bistro Planet Bistro Karyawan Planet Bistro Música 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 Amém. Paras sonjas e milha, Kira-có, milha e garia de magua. A manchã, a manchã, a manchã... A manchã, a manchã... A manchã! O que é que é que é que é que é que é, A manchã... A manchã... Sim. 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 A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas por Quintena Coelho